Bom, e falando em transporte, há nove meses parados, transportadores escolares estão se virando como podem para pagar as contas, já que as aulas estão suspensas. Van parada na garagem. Milton trabalha com transporte escolar há 10 anos, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, desde março está sem poder trabalhar, já que as aulas presenciais foram suspensas. Com isso, a renda da família praticamente zerou. A nossa única fonte de renda, que é o transporte escolar, ela parou e nós não tivemos uma outra alternativa de ganho. Nós ficamos sem trabalho e sem recebimento. Já o Ademilson, para conseguir pagar as contas, decidiu ajudar o pai neste estabelecimento. Aqui, ele faz de tudo. E eu nasci aqui. Então, desde entrega, caixa, no açougue, a gente faz de tudo um pouco. Ele trabalha há 20 anos como transportador escolar e não vê a hora de poder voltar a conviver com os estudantes. Espero que saia essa vacina mesmo, que a população seja vacinada e que a gente volte à nossa rotina normal. Em Rio Preto, 137 pessoas trabalham no transporte escolar e estão paradas. Uma parte dos profissionais conseguiu o auxílio emergencial do governo, mas quem recebe aposentadoria, por exemplo, não se encaixou nas regras. Luiz trabalha há 23 anos no transporte escolar. Nunca tinha passado por uma situação parecida. Como presidente do sindicato, que representa a categoria em Rio Preto, ele tem visto muitos profissionais buscando outras alternativas. Uns estão trabalhando de entregas em mercados, outros em mercados livres, outras pessoas estão cuidando de idosos, então eles estão se virando dessa maneira. E o prejuízo será em dobro, já que as vans paradas causam danos aos veículos e devem aumentar os custos com manutenção. Preocupações que se acumulam inclusive com o retorno das aulas, que oficialmente ainda não tem data definida.